Vai gravar. Já estou lá em baixo. Ok, então... 3... 2... 1... Vai! Vai! Entra para o cenário. Olha o ovo! Puxa-me! Puxa-me! Agora vê lá se não morres. Eu posso atacar a segurar no ovo? Não! 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 Ok. Tu já apareces o outro a fazer o achievement ontem. Não! Não! Agora calma aí. Isto está a gravar. Isto está a gravar. E agora só para te foder vou mandar o ovo para o chão. Carregare este botãozinho que tem aqui no meio mesmo à tua frente. Não faças isso! Tá forte! Só tens! Uhuuu! Yes!